Os Estados Unidos mantém a proibição de entrada de brasileiros e nova variante do coronavírus com origem no Amazonas é encontrada no país. Destaque de Camila Yunis. Os Estados Unidos mantiveram a decisão de proibir a entrada de viajantes vindos do Brasil, Reino Unido e União Europeia. Também foi incluída na lista África do Sul após serem detectadas novas variantes do vírus no país. Passageiros do Irã e da China também continuarão impedidos de entrar nos Estados Unidos. A medida de Joe Biden vai na contramão do que tinha decidido Donald Trump anteriormente. Em 18 de janeiro, às vésperas de deixar a Casa Branca, o republicano anunciou que suspenderia as restrições aos países, o que passaria a valer a partir de 26 de janeiro. No entanto, no mesmo dia, a equipe de Joe Biden afirmou que o novo presidente reverteria a decisão. A proibição de entrada de viajantes que saíram do Brasil está em vigor desde o final de maio de 2020. Mas as restrições não se aplicam às pessoas que moram nos Estados Unidos, sejam casadas com cidadãos americanos ou tenham residência permanente no país. A partir de hoje, todos os passageiros que quiserem entrar nos Estados Unidos deverão apresentar resultado negativo do teste de coronavírus, o que deve ser feito três dias antes da viagem. Será aceito também um documento que comprove que a pessoa se recuperou da doença. Os Estados Unidos são o país com o maior número de infecções no mundo, com 2.135.180 casos de covid-19. E o número de óbitos é de 419.696. Nesta segunda-feira, foi confirmado o primeiro caso de infecção pela variante do coronavírus identificada no Brasil. Trata-se de um morador do estado de Minnesota que viajou recentemente para o país. De acordo com a Fiocruz, a variante foi encontrada no Amazonas e é a mesma que chegou ao Japão.